Quando o campo tem singularidade, aí eu tenho que evitar a singularidade. Igual acontece com o teorema de Grimm e aconteceu com o teorema de Gauss. Por exemplo, o seguinte campo tem singularidade. Turma, esse exercício é assim. É a integral do triplo trabalho deste campo, a curva é a intersecção do cilindro com o plano, projeção no sentido horário. O que muda de forma substancial? O campo tem singularidade. Ah, então eu não posso passar pela singularidade de jeito nenhum. Vamos ver o que a gente sabe sobre esse campo. O rotacional. O rotacional vai dar zero. É só fazer uma conta. Então eu vou deixar para vocês verificarem essa conta. O rotacional dá zero. As primeiras componentes do campo, lembra, são conhecidas, não são? São as componentes iguais do campo dθ. É o dθ? Não, porque está no espaço. O dθ é uma variação de ângulo no plano. Esse não é o dθ. Essa é uma variante do dθ no espaço, com uma componente z no eixo z. O domínio desse campo é o r3 menos o eixo z. É importante olhar isso. Observe que naquele denominador tem só x2 mais y2, não tem z2, como no campo r sobre r3. Então a condição de singularidade é que o x2 mais y2 dê zero e o z pode ser qualquer. Então toda vez que eu tiver um ponto do tipo 00z, ele não está definido nesse ponto. O campo não está definido nesse ponto. Todo mundo enxergou isso? Por que é menos o eixo z? Isso significa que eu tenho uma curva que é o cilindro vertical de raio 1 cortado por um plano que dá uma elipse. Não importa em que altura esteja essa elipse, mas ela está em um nível alto, que é x, y, z igual a 4. Ela corta os planos, as retas coordenadas nos números 4, 4 e 4. Então ela está cortando... Esse plano corta os eixos, as distâncias 4 da origem. E o cilindro tem raio 1. Então essa elipse, que é a intersecção do plano com o cilindro, é uma elipse que está colocada no alto no meu desenho. Está claro esse desenho? Todo o eixo z é um conjunto singular. Então o campo não está definido em todo o eixo z. Não existe campo no eixo z. Qual a consequência disso para o meu exercício? Eu posso calcular aquele integral de linha do tipo trabalho pela definição na curva ou fazer a integral do rote sobre o cilindro e a curva aqui embaixo. Exatamente como eu fiz no anterior. Mas a motivação para eu fazer isso é mais séria. Porque como eu tenho um campo que tem singularidade, não tem jeito de fazer de outro jeito. Lembra aquela outra alternativa que foi objeto de várias perguntas para o exercício anterior? Que houve a proposta de fazer o exercício pegando duas superfícies? O cilindro e a tampa embaixo? E aí ficava só uma componente de bordo? É possível usar essa ideia nesse exercício que eu estou fazendo agora? Não, porque a tampa de baixo cortaria o eixo z. E aí não está definido o campo nesse ponto. Então não posso cortar com singularidade. Nesse caso, só posso fazer aquilo que é o tradicional que eu acabei de fazer nesse outro exemplo. Que é o quê? Pegar como superfície S o x2 mais y2 igual a 4, igual a 1. O z normal, só que o z vai ser z maior ou igual a 0. Z entre o nível 0 e o nível 4, menos x, menos y. Esse é o cilindro entre a elipse inclinada e a circunferência embaixo. Com que normal, hein? Vamos olhar a orientação? Neste enunciado, turma, a curva embaixo, vou ler para vocês como está escrito aqui. Sua projeção no plano x, y seja percorrida no sentido horário. Então a curva amarela tem que ser orientada para que a projeção esteja no horário. Então é esse o sentido. Para que a projeção esteja no horário, é esse o sentido. Do y para o x. Se é esse o sentido lá em cima, qual que é a normal no cilindro? É a normal para fora ou para dentro? Para fora. Neste enunciado, a curva aqui em cima tem que ser no horário. Está no enunciado. Então, regra da mão direita. Se eu colocar o polegar saindo do cilindro, eu vou fazer esse movimento. E se eu colocar o polegar apontando para dentro do cilindro, é esse movimento. Qual que é o certo? Se eu colocar para dentro do cilindro, eu vou percorrer essa curva nesse sentido. Não é o sentido que está. Para que eu percorra essa curva nesse sentido, tem que ser assim. Porque aqui foi dito que era para estar no horário. Então o normal é normal para fora. E qual é o sentido da curva no chão? Agora eu vou colocar uma terceira curva, uma segunda curva. Gama 1. X2 mais Y2 igual a 1. Z igual a 0. Qual é o sentido dessa curva para ficar tudo coerente com o teorema de Stokes? Stokes. Essa aqui agora tem que ser no horário ou não anti-horário? Anti-horário. Lá em cima, no horário, obrigou o normal para fora. E quando eu fiz a regra da mão direita, embaixo ficou a orientação no sentido anti-horário. A gente tem que tomar algum cuidado. Veja bem, quando você for fazer a regra da mão direita, o polegar tem que furar a superfície em questão. Não vai pôr o polegar para cima nem para baixo. O polegar não está na tampa do cilindro, hein? O polegar está furando o cilindro. Então vamos lá, vamos furar o cilindro. Eu posso fazer duas coisas. Ou eu faço o polegar para cá, furando o cilindro e esse movimento. E aqui embaixo aí é o contrário. Ou eu ponho o polegar para dentro do cilindro. E aqui eu faço esse movimento. E aqui está sem. Se for o polegar para dentro, aqui em cima, seria da esquerda para a direita e embaixo da direita para a esquerda. Se for o polegar para fora, em cima da direita para a esquerda e embaixo da esquerda para a direita. Lembre-se que o polegar tem que furar a superfície. Sim? Aqui embaixo é no sentido anti-horário. Então, verifique se o teorema de Stokes, para você, está coerente a seguinte coisa. O teorema de Stokes estaria dizendo que o ROT de V, NDS, é igual à integral de VDR sobre a gama, mais a integral de VDR sobre a gama 1, com todas as orientações que foram dadas. O cilindro é a superfície. Esse aqui é o cilindro. O cilindro é a superfície que está lateralmente, é o cilindro, entre o nível zero e o nível da elipse inclinada. E eu não posso pôr tampa aqui porque o eixo Z é o domínio, é a singularidade, está fora do domínio. Quanto que é a integral do rotacional? Zero. Essa é direto porque o ROT é zero. A integral sobre gama é a incógnita. E a integral sobre gama 1? A integral sobre gama 1, você vai fazer X igual a cosseno, Y igual a seno, Z igual a zero. Quando você fizer X igual a cosseno, Y igual a seno e Z igual a zero, o DZ vai dar zero. Então, a integral em gama 1... Fica a integral de zero a 2π, de 1 dθ, que é 2π. Repete a conta do dθ. Embora o campo não seja o dθ, tecnicamente, como o Z que aparece no campo, quando eu substituir Z por zero, aquela componente Z3, 1 mais Z2, DZ se anula, cai na mesma conta do dθ. E qual é a resposta do problema, turma? Igual a quanto? Menos 2π. Porque aquela igualdade fica zero igual a integral de VDR mais 2π. Ou seja, a integral de VDR é menos 2π. O que aconteceria se o meu campo tivesse ROT nulo e não tivesse singularidade? Se o domínio fosse o R3, sem singularidade e o ROT nulo. Quais eram as conclusões? Conservativo e a integral? Zero. Porque é uma integral de um campo conservativo sobre uma curva fechada, essa integral dá sempre zero. E se eu quisesse achar potencial, o que eu teria que fazer? Aquelas integrais parciais. Resolver um sistema com as integrais parciais. Nós fizemos exercícios disso tudo ao longo do caminho. Quando você pegar essa curva γ1 e colocar aquelas fórmulas todas aqui, a definição de integral de linha do tipo trabalho, Então você vai colocar aquele x, aquele y e aquele z aqui. Certo? Então olha só. x2 mais y2 vai ficar 1. Então aqui fica 1, aqui fica 1. menos y dx. Menos seno, dx é menos seno. Menos seno, menos seno, fica seno quadrado. Aqui fica 1. x dy. x dy. x é cosseno, dy é cosseno, cosseno quadrado. Aquele seno quadrado, cosseno quadrado é 1. E o z dz, 0. Então fica a integral de 1, de 0 a 2π. Bom, e às vezes você tem um ROT simples e o que você faz é só trocar uma integral para fazer uma conta do ROT. Por exemplo, o seguinte exercício. Exercício que aí é uma aplicação bem simples do teorema de Stokes. integral de yz dx mais xz mais ln de 1 mais y à quarta dy mais z y dz, gama, uma coisa parecida. Gama é x2 mais y2 igual a 4, z igual a 2x mais 3, no sentido anti-horário. Então, vamos fazer uma discussão rapidamente. Está terminando. Uma discussão rápida sobre a abordagem desse problema. Muitos parecidos, né? Os todos que eu fiz. Tem o integral de linha do tipo trabalho, pdx, qdy, rdz. Curva intersecção do cilindro com plano. Agora, quando você calcula o ROT, ele não é zero. ROT do campo V é igual Yz, xz mais ln de 1 mais y à quarta, e zy. Então, quando você calcula esse ROT, olha o que dá. Derivada em y de zy, menos derivada em z de zx. Então, dá z, menos x, na direção i. A componente j, derivada em x de zy, dá zero. Derivada em z de yz, dá y. E a componente k, dá z, menos z, dá zero. Se eu não errei nenhuma conta, dá isso. É um ROT simples e não é nulo. Então, não é conservativo, não tem porquê a integral dar zero, não tem potencial. Mas, ao invés de trabalhar com esse campo, eu posso fazer a integral do ROT sobre a superfície. E aqui, não tem singularidade, não tem nada, é uma aplicação do ROT básica. Parametrizo a superfície e faço a conta. Quer dizer, eu pego a seguinte superfície, S. x igual a R cosseno, y igual a R seno, z igual a 2x mais 3, 2R cosseno mais 3, teta de zero a 2π, e R de zero ao raio do cilindro. É o cilindro de raio 2. Então, R de zero a 2. E aplico a definição. Faço a integral de superfície sobre essa S do campo z menos x dy dz mais y dz dx mais zero dx dy. Como que eu faço essa conta, esse fluxo? Se eu tiver que fazer pela definição. Parametrizei a superfície, agora eu tenho que calcular o quê? xθ, xr, produto vetorial, substituir e fazer todas as contas. Aí, isso é uma coisa básica. Vocês terminam essas contas? Bom, esse é o nosso último exercício. Vamos terminar essa disciplina. Eu acho que tem uma frase que eu poderia falar para terminar essa disciplina é como essa matéria é legal, né? É bonita essa matéria, né? Vocês não acharam? Eu acho que tem uma próxima matéria, né? O que é isso?